Então vamos lá, rapaziada, hoje é tudo ou nada, hein? Estamos naquela focada, agora vamos fazer uma oração aqui, ó. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso vosso rei, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém por nós, cada dia nos darei, Senhor, perdoai os teus ofensos, assim como nós perdamos aqueles que tenham ofendido. E não deixeis cair tentação, mal e mais do mal. Amém! Um, dois, três! Vamos lá, time, jogo importante hoje, valendo a classificação, vamos entrar e vamos dar a vida em campo, beleza? Vamos fazer uma oração aqui, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nós, cada dia nos darei hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdamos aqueles que tenham ofendido. E não deixeis cair tentação, mas livrais do mal. Amém! Vamos lá, rapaziada, jogou importante, hein? Hoje é tudo ou nada, hoje é decisão, hoje é decisão, beleza? Vamos fazer uma oração aqui, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, vamos lá, amém! Vamos lá, time, amém, foi. Um, dois, três! Vamos lá, rapaziada, entrar com o coração na ponta da chuteira, hein? Qualquer coisa é só tocar a bola em mim, beleza? Vamos orar, vamos orar aqui, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida do... Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, você é a time... Tá, moleiro, vamos, 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 vai começar o jogo, pô. Tá, 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 vai. Um, dois, três! Vamos lá, rapaziada. Então, hoje é tudo ou nada. É hoje. Vamos entrar em campo e fazer tudo que a gente sabe, beleza? Vamos focar, vamos focar. Isso aí. Vamos lá, boleiro, vamos fazer uma oração, como teu capitão, puxa aí. Puxa aí, puxa aí. Não, não, pode fazer tudo. Não, mas tu é o capitão, né? Puxa aí, puxa aí, confitiva aí. Não, não, mas tu faz bem a oração. Não, mas tu é o capitão, né, moleiro? O capitão puxa a oração no vestiário. Pai, vai, vai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Opor o nosso de cada dia, nos doem hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como o nosso perdoa, que a gente tem ofendido, e não deixe-se cair em tentação, mas mais ou menos no mal. Amém. 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 Vamos lá. Um, dois, três. Fala, rapaziada. Hoje a gente vai fazer a nossa estreia aí no campeonato, mas antes quero pedir pra vocês aí pra se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. Pai nosso que sai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Se inscreve no canal, compartilha pra... Ativa o sininho, tamo junto, é nóis. É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pôde chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror.